Aos 20 anos fiz o baile na roça. Como não retratava gente vestida a última moda dentro de uma sala cheia de tapetes, o quadro acabou rejeitado na exposição de 1922 do Museu de Belas Artes. Vendi por 200 réis a um senhor Krause, dono de uma casa de câmbio. Legenda por Sônia Ruberti